Olá, muito boa tarde. É já amanhã o terceiro lugar, aquela que será a primeira edição do Neowalk Bombeiros de Vizela. Foi preciso esperar uma semana. O evento foi adiado devido às previsões de chuva para o sábado passado, mas agora é caso para dizer que está tudo pronto para que aconteça já amanhã. E nós trazemos notícias e boas notícias para esta instituição Vizelense, até porque já foram vendidos os 2.500 kits disponíveis neste quartel, mas também sabemos que há uma encomenda de última hora que vai chegar ainda amanhã, por isso se quer participar ainda está a tempo de fazê-lo. Por isso antes de mais falar com Márcia Castro, ela que faz parte da direção dos Bombeiros Montários de Vizela e que teve a ideia de promover esta iniciativa para ajudar a instituição a poder diversificar a forma como angaria fundos e dar resposta à comunidade. Mas, no entanto, imagino que todas as expectativas por esta altura já foram superadas. Boa tarde. Boa tarde a toda a gente que nos ouve. Obrigada, Fátima, por cobrires este evento. Sim, nós pensámos, inicialmente já tinha dito, pensámos que íamos fazer um evento para mil pessoas, depois pensámos em 1.500 e já alcançámos as 2.500 pessoas para nós. É surpreendente e é uma alegria ver que as pessoas que estão a corresponder e a participar numa atividade promovida pelos bombeiros. Quando estive aqui há pouco aqui ao quartel, percebi que as pessoas não param de chegar, a perguntar se ainda podem fazer a aquisição do seu kit para amanhã participarem. O que está a ser mencionado é que sim, podem fazer a reserva e levantar amanhã. Amanhã, a partir de que horas, estarão disponíveis novos kits aqui no quartel? Então, nós não quisemos defraudar as expectativas de muita gente que chegou hoje para comprar o seu kit e conseguimos fazer uma encomenda de mais de 300. Vamos ter gente a trabalhar à noite a estampar as t-shirts e elas vão estar disponíveis para aquisição a partir das 10 horas da manhã. Muito bem, nada se faz sem trabalho e sobre trabalho vai falar também esta equipa fantástica dos bombeiros voluntários de Vizela. Vou passar a apresentá-los para quem ainda não conhece, porque imagino que por esta altura já muita gente passou aqui pelo quartel e teve a oportunidade de conhecer a Fátima, a Paula, o Bruno e a Lisete. Boa tarde aos quatro. Fátima, se calhar é mais recente a sua presença aqui no quartel de Vizela. Como é que está a ser participar nesta experiência de contacto direto com a população? De facto, é muito interessante estar em contacto com a população, porque para além de eu ser estrangeira, consigo perceber que as pessoas aqui em Vizela aderem muito facilmente a este tipo de iniciativas, o que é de louvar e estão todos com os bombeiros de Vizela. Tem percebido exatamente este carinho que a população de Vizela e de toda uma região tem para com os seus bombeiros? É esse o ingrediente de sucesso para esta iniciativa? É, sim, senhora. E agora vou falar com a Paula, a Paula que tem várias responsabilidades aqui no quartel de Vizela e agora teve uma nova, não é, que está envolvida numa organização como esta. Como é que... Estava a Marícia que está constantemente a ser testada e como é que acha que se saiu nesta nova tarefa? Acho que não desilusi ninguém, tentámos fazer o melhor, como a Soutora Márcia disse, víamos pessoas muito interessadas em ainda ter o kit e fizemos isso. Temos também percebido que há empresas inteiras a comprar cálcio kit, a fotografarem, a porem nas redes sociais. Como é que têm assistido a todo este fenómeno? Às vezes são dois, três, mas quando temos que ir ficar a vinte ou quarenta é diferente. Eu ouvi dizer que o mais difícil é mesmo às vezes acertar nos tamanhos, ou não é? Eles levam sempre o maior, assim dá. Amanhã nós também queremos saber, Bruno, se os próprios bombeiros vão participar no NEOALK? Sim, temos o corpo que praticamente já tem todo o seu kit, toda a gente quer participar com as famílias e os próprios bombeiros. Teremos os bombeiros a participar na caminhada e teremos os bombeiros a trabalhar na caminhada, mas sim, penso que mais de 90% do corpo vai estar presente na caminhada. 2.500 kits vendidos, com a expectativa de ainda podermos chegar aos 2.800. Sabemos também que quem não pôde comprar o seu kit certamente também poderá participar na caminhada e poderá também desfrutar de outras experiências que amanhã terão lugar e também haverá uma tasquinha tradicional no local, ou seja, haverá muitas formas de poder ajudar os soldados da paz. Sim, quem não tiver kit, quem não conseguir já comprar o kit para além desses 300 que vamos ter agora, é bem-vindo à caminhada ainda mesmo. Acho que faz bem, faz bem participar. Tem lá a tasquinha, tem lá a bifanas, vai ter lá sumo, cheiroz, vai ter lá para o pessoal se divertir, um bocado de música e ajuda dessa forma e está-nos a ajudar da mesma forma como se comprasse o kit. Lisete, como é que têm sido os últimos 15 dias aqui no quartel? Quer nos contar? Sim, tem sido bom, portanto é muito concorrido, temos já andado, pronto, temos feito o nosso melhor possível, não é? Tentamos sempre ajudar as pessoas, que elas levem o kit que necessitem e estamos a fazer sempre o melhor possível, não é? Estamos muito entusiasmadas com esta iniciativa. E já começa a pensar que será só a primeira de muitas, ou não? Exatamente, com certeza vamos ter mais, porque as pessoas estão aderindo e estão a gostar bastante. Muito bem, eu vou pedir outra vez à Márcia que vem até mim, porque ela disse na Rádio Vizela há cerca de duas semanas que para amanhã está reservada uma experiência espetacular, portanto foi este o adjetivo que utilizaste. O que é que vai acontecer amanhã? Gostava que nos pudesses descrever. Então, as pessoas podem marcar presença logo às 20h30, na Marginal Ribeirinha, tem um aquecimento feito pelo Vizela Fitness, a caminhada inicia às 21h, tem passagem pelo Quartel dos Bombeiros, aqui no Quartel dos Bombeiros vamos ter uma experiência com pó colorido, vamos com os nossos extintores borrifar as pessoas de muitas cores, depois o Fórum Vizela também se associou, vamos ter uma experiência no Fórum, na Praça da República vamos ter bolas de sabão gigantes e depois quando voltarmos ao parque vamos ter a experiência de passar por um túnel que está lá montado de cerca de 30 metros. Que já pode ser visível, hoje percebi que a estrutura já estava a ser montada no parque. A estrutura já está a ser montada, mas amanhã é que vamos ligar as luzes para ter aquele e feito uau, não é? E portanto eu penso que estão reunidos todos os ingredientes para ser uma caminhada engraçada, divertida. Vamos ter um carro dos bombeiros a liderar a caminhada com música, portanto as pessoas podem andar, podem dançar. Espero que se divirtam e que seja a primeira de muitas. Exatamente, é esse já o desafio, ainda não está terminada esta iniciativa. Antes mesmo de terminarmos, eu gostava que em conjunto pudessem fazer um convite às pessoas que nos estão a ver através do Facebook da Rádio Vizela para que amanhã compareçam em força nesta primeira edição do Neon Walk. Conseguem fazer esse grito conjunto? Vamos combinar então. Amanhã toda a gente no Neon Walk Bombeiros Voluntários de Vizela. Vamos participar. Muito bem, e fica assim o convite. Está certo que 2.500 kits já vendidos, amanhã a partir das 10 da manhã estarão cá mais 300 disponíveis. À noite estaremos vocês e nós também no Neon Walk Bombeiros de Vizela, primeira edição, 20 e 30, Marginal, Ribeirinha.